Yo! E aí, brus brusitas! Estamos aqui de volta em 7 Days to Die, seu maior delícia em Dead Legacy, cara. Jogarço de sobrevivência, mundo aberto, mundo abertaço aí, ó, sandbox, toppers, são demais. E eu tenho algumas novidades pra mostrar aqui pra vocês, cara. Comecei, quer dizer, já tem começado há um tempo, né? Mas dei uma desenvolvida mais aqui na base da Lua de Sangue, mas ainda vai demorar, cara. Olha isso, oh, oh, nossa, com medo de cair, véi. Mano do céu, eu olhei pros concretos ali embaixo, já me deu uma agonia de tanto que eu trabalhei, brusada. Olha isso, estou no dia 41 já. Sai daqui, aerobuxo, oxe. Sai daqui. Filha da mãe, sai. Perninha, perninha, perninha. Oxê, ih, deu um delay no som. Bom, ali como eu mostrei, né, é o fosso, é, cara, é uma péssima ideia usar a estratégia de fosso aqui nesse mod. Porque, concreto, eu já falei um milhão de vezes, vou falar mais um trilhão. Concreto aqui nesse mod é a desgraça de fazer, cara. Você tá doido, véi. Olha que interessante, ó. Quando você faz a sua base, aí tem um ponto interessante isso. Quando você faz a sua base em cima da pista, ó, até lá embaixo vai ser de concreto, ó. Não é só uma camadinha não, diferente daqui, ó. Se você cavar aqui, vai ser só uma camadinha de concreto lá pra baixo. Aí foi até lá embaixo, por isso que eu fiz aqui. Sai fora, sai fora. Cara, cara, eu upei tanto, brozada, minerando aqui tanto, mano. Você pensa, ah, a broca, a valquíria ajuda demais. Ajuda, mas você vai farmar muita pedra, cara. Muita pedra pra fazer pó de pedra. Porque o pó de pedra, ele é usado tanto pra fazer o cimento, quanto pra fazer o concreto. E você usa muito, véi. Muito, muito. E eu upei pra caramba, porque eu gastei aqui. Mas eu alcancei, acho que, 15 pontos aqui. 15 não, 16, né, que tá dobrado, eu acho. E eu comprei, cadê, cadê, aqui, ó. O máximo de parkour. Porque eu pensei que ia ser útil, mas no fim das contas, não vai fazer o que eu preciso, não. Por que eu coloquei tão longe a entrada? Pra evitar deles, eu acho que, por ser muito longe, a inteligência artificial não vai bater lá, não. Eles vão vir pra cá onde eu estou, eu espero, tá? Bom, é aquele velho esquema, né, ó. Fosso, aqui, a gente vai colocar as partes elétricas aqui, as cercas elétricas, tá? Coloquei aqui, ó. Pra abrir, pra você colocar os postes. Com um só você tem acesso aos dois, pra você fazer a ligação. Eu espero que... Hum, não, acho que não vai dar, não. A distância acho que não vai dar, não. Agora que eu me toquei. Eu acho que não chega lá, não. Tenho que ter feito o teste. Hum. Vamos lá, brosado. Deixa eu voltar lá em cima e fazer dois, pra ver se eu consigo fazer a ligação. Hum, nem me toquei nisso, velho. Bora lá, né? É, eu acho que é aqui na bancada. Poste. Sete vezes quatro, vinte e oito. Bora ver. Ah, tem mais até pecena aqui, que eu deixei fazendo, ó. Falta... Falta colocar lá. Pronto, coloquei aqui uns lingotes, viu, pra fazer aqui, enquanto tá craftando ali as postes elétricos, né, ó. Bastante coisa aí. Cementito também, até terminar aqui, ó. Vixe, pesou tudo agora. Lingote de chumba pesadaço, velho. Bastante aqui, cara. Olha isso. Isso é louco, filho. Tô fazendo mais um monte de aço. Ah, sim, brosada. Vendi um monte de coisa que eu tinha, cara. Um monte, monte de coisa. Vendi um pack de luz, de cá, de... Aquela luzinha aqui, cara. Esqueci o nome. Farol. Farol. Isso. Vendi pack de farol, vendi as armas, vendi muito de ferramenta. Olha quanto que eu tenho. 108k. Acho que mais uns 20k, mais ou menos, a gente consegue comprar um helicóptero, hein. Tamo perto aí. Inclusive, tem bloco aqui fazendo. Deixa eu ver. Tem. Enquanto tá fazendo ali, já vamos terminar esse teto aqui, né, fi? Beleza. 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 Terminei aqui, finalmente. Só que a gente vai ter que dar uma subida nisso aqui depois. Aê, ó. Tó, person. Vamos usar código de admin pra ver a estabilidade. Ladrão vagabundo. Cadê? Exibir a estabilidade. Nossa, ainda assim tá zo... Caraca. Ô, louco, bicho. Nossa, mano. O concreto tá mais zoado aqui, hein. Vamos lá. Eu acho que terminou aqui os portes elétricos. Aí, 28. Que hora que é agora? Ixi, vamos ter que fazer missão à noite, hein. Tá, vamos... Isso, cara. Esqueceu de trazer a chave. Parabéns. Parabéns. Deixa eu ver. Agora é aquela, né. Os zumbis vão vir tão rápido aqui. Assim, vão cair tão rápido. Que não quer dizer que quando ele passar pelo cabo, né. Ele vai ficar no ar tomando choque nele. Vai tomar um choque e vai cair lá embaixo, né. Como a gente viu na temporada anterior do Darkness Falls. Foi Darkness Falls? Eu acho que foi. Meio que comprovou isso, né. Que ele chega tão rápido que não dá pra ele ficar preso no choque, né. Só se a gente colocasse um aqui. Aí eles ficariam mais presos aqui. Talvez eu faça isso depois, não sei. Assim, como eu tava falando. Eu comprei as habilidades máximas de parkour. Porque eu pensei que dava pra gente subir, tá ligado? Mas não dá não, ó. A gente consegue pular só três. Três a gente ainda consegue. Ó, a gente tem uma visão daqui. Tem uma visão do lado de... É, tem um pouquinho de cima também, ó. Então eu acho que é legal e bonito. Tá, deixa eu ir lá de novo buscar essa chave, cara. Eu já vou aproveitar, já vou deixar um... Vou trazer uma pra deixar aqui. Deixa eu aproveitar a brusada e já levar um baú pra lá, cara. Nossa, mano. Tem que usar isso aqui também, ó. Tem que fazer essa parada aqui, véi. Olha isso. Pra não tá no fundo lá do foço, hein. Pode ser interessante. Hum. Ah, vou fazer esse menorzinho. É mais barato, ó. Pode ser. Pode ser isso aqui mesmo. 64 slots. Tá bom demais. Já tá a gente chegando aqui, né. Para, 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 para de bater. Para de bater, miséria. Olha aqui, oxi. Vai fora. Ok. Vem, vem, tranquilo, vem, tranquilo. Ih, é horda. Sai, bicho. Sai, ai, ai, ai. Sai, miséria. Ah, é? Vem pra cá, sua miséria. Sai daqui. Já me ralaram. Perninha, perninha, perninha. Toma, é. Deu? Ixi, agora deu bom. Ei, mãe. Tu entrou por onde? Agora deu bom. Vai vir radioativo agora. Bora, fengue-me. Bora jantar, baby. Ei, ei, ei. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Não vou, miséria. Nossa, filha da mãe, velho. Vocês têm sacanagem comigo, velho. Sai, sai, sai daí. Filha da mãe. Sai, sai, sai. Nossa, velho. Sai das bancadas, velho. Oxi, filha da mãe. Sai, velho. Sai, velho. Sai, velho. Scrumi lazarenta, mano. É, filho, eu tenho que lidar com isso direto, cara. Nas minas lá, quando eu tô minerando. Cê tá doido, velho. É outra coisa que deixa trabalhosa aqui, cara. Bora lá, pra hora da verdade. Ah, não acredito. Tem que usar fio de sucata, velho. Pra ligar, é sério, mano. Caraca, velho. Até isso, tem nesse mod. Nossa, vou ter que voltar lá. Pior que onde é que eu vou botar o baú? Vou botar aqui pro visoramento baú, tá? Só pra eu tirar esse peso que tá comigo aqui. Depois eu vou ter que botar um... Um claim aqui, cara. Eu acho que meu save tá configurado pra ter duas claims, eu acho. Fio de cobre. Eu acho que é esse aqui, né? Reste de fio? Deixa eu ver, que eu não vou ter que ir lá de novo, não. Pera aí. Vou botar um aqui. Aí eu ligo. É isso mesmo. Ok. O cara já deve ter gastado uns três galões de combustível. Só não se vai e volta de esquecer ferramenta. Cara, cê pular daqui. O que será que acontece? Bora ver. Caraca, aí sim. É leiparkour isso e no máximo. Toppers são demais. É, pai. Bora lá, hora da verdade agora. Ah, não me ferra, cara. Ah, dá ufa. Vai cair? Hum... Toma. Oxê, oxê. Ih, alô. Isso aqui não aguenta uma queda, não. Vamos ver se eu consegui atrair a galera de lá. Vamos ver se eles caem. Parece que você tem que colocar uns blocos no canto para forçar eles a descerem. É. Obviamente que eu não vou ficar aqui, né? Eu vou ficar lá em cima. Ó, aí o fio vai pegar aqui, eles vão tomar um choque. Cara, tinha que descer mais, velho. Isso aqui, né? Eu quero fazer aqueles espeitos que ficam no chão. Quero testar aquilo ali. Apesar de que eu acho que quando a gente colocar a... A gente for explodir usando granada essas coisas... Ih, olha lá. Eu acho que a granada vai danificar, eu acho. Pronto, aí aqui a gente vai só... Só fazendo a ligaçãozinha aí, ó. Por aqui assim. Tem que pular aqui no cantinho, cara. Ué. Ah, não me ferra, mano. Ô, louco. Ah, mano. É, cara. Serão que eu vou ter que colocar o sapão, velho. Aqui pra jogar o... Caraca, mano. Muito zoado isso, velho. É, não vai ter jeito, não. Eu vou ter que cavar por aqui. Pra fazer a ligação daqui pra lá. Botando o sapão aqui. Nossa, aí eu gastei todo... Cara, eu gastei todo o recurso disso aqui, mano. E eu não consigo tirar isso de volta. Caraca, tá. Os bichos... Mal... Mal cheguei aqui. Já tão bagunçando, bicho. Para, velho. Oxi. Tô dando uma persistida aqui, brosada. Ver se eu consigo fazer essa ligação, cara. Hum... Peraí, peraí, peraí. Acho que talvez dê, hein. Ó, mano. Que viagem, velho. Ah, cara. É por causa das grades, mano. Se não tivesse a grade, eu conseguiria. Que eu não entendo também, cara. Porque ele não deixa eu fazer a ligação, cara. Através da grade, mano. Ó. Nossa. Aí eu vou conseguir, vou conseguir. Peraí. Foi. É, essas que tiver... Sem a grade, eu consigo. Ah, mano. Por que que eu fiz isso das grades aqui? Para evitar do policial. Porque parece... Me corrija se eu estiver errado. A cuspida do policial não passa por aqui, né. Se brincar, eu tenho isso aqui. Cara, eu vou fazer o quê? Se for preciso, eu tiro. Eu não vou ter que fazer... Eu não vou fazer alçapão nada, cara. Tá louco. Alçapão é aço. Não, não, não. Tá maluco? Ah, pera, 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 pera. Acho que eu descobri como, hein. Well, 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 well. Acho que eu descobri como, hein. Vem aqui, ó. Ah, para, pô. O outro deu, velho. Pronto. Consegui ligar, cara. Depois de muito trabalho, vai ficar assim mesmo. Tá? Eu já fiz até o restante aqui, ó. Das persianas. Então vai ter que ficar assim mesmo, brosada. É a vida. Ah, não. Para ter errado. Nossa, mano. Aí, de todo jeito, ia ficar faltando um. Mas para ter errado. Ah, depois eu faço mais e coloco aí. Deixa para lá. Brousada, vamos voltar lá para onde vai ser a lua de sangue dessa vez. E eu preciso colocar uns bloquitos lá, cara. Para dar uma reparada, não. Uma parada lá, hein. Nossa, mano. Tanto trabalho que deu para fazer isso aqui, cara. Dá um desânimo, bicho. E olha que assim. Eu fiz... Eu fiz tudo isso aqui. Mas não pense que foi só botar... Eu errei muito, cara. Ah, não. Não é esse bloco, não. Não presta. Perdi a visão. Quebra, volta. Mano do céu. É muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Ai, mas ele está reclamando muito. Dane-se. Lasque-se. Feche o vídeo. Deixe o seu deslike. Vai embora. Se desinscreva. E não venha mais aqui. Caguei. Caguei. O canal é meu. Reclama quantas vezes eu quiser. Assiste quem quiser. Ponto final. Nossa, que às vezes ficou pistola. Eu fiquei, não. Só estou querendo que esse povo chato saia mesmo. Povo chato do cacete. A melhor parte é que eu fui lá no fosso. Levei o alicate. Disse, vou deixar lá. E esqueci de deixar lá, né. Parabéns para mim. Mas vamos lá, vai. Deixa eu ver. Pera aí. Calma. O que é que eu preciso? Armas. Isso daqui. Cara, falar nisso. Mano, se liga. Eu não sei se eu mostrei isso. Mas enfim. Para a gente reparar. Não, vou deixar aí. Pera aí. Deixa eu usar isso daqui. Cadê? Ué, não tem... Eu vendi... Ah, eu vendi o drone que eu tinha. Foi isso mesmo. Se liga. Para você... Para você reparar o seu drone... Para você reparar o seu drone... Olha o que é que usa. Ué. Ah, porque ele está 100%. É... Parece que usa... Alguma coisa de titânio. Se não, me falha a memória. Porém... Eu tinha esquecido... Que você consegue reparar ele por aqui. Aqui, ó. Ah, porque ele está aparecendo. Vai aparecer a chavinha. Porque ele não está danificado, né? Vai aparecer a chavinha... Para você reparar ele. E ele gasta o kit de reparo... Desse vermelhinho aqui. Então, não precisa você usar titânio... Para poder reparar ele. É porque eu estava dando molinho mesmo. Agora aqui eu acho que vai usar aço. É não, ó. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora era bom. Eu tenho mais outro desse. Deu. Seria bom a gente botar o capitão, cara, também. Também que é pouca munição. O capitão tem, né, velho? Seria bom a gente botar o outro também. Deixa eu ver. É porque, assim... No último episódio... Aliás, na última lua de sangue... A gente viu... Que... Esse bichinho quebrou rápido, né? Agora eu não sei se foi por conta das minhas pancadas... Ou se foi por causa da pancada do zumbi. Eu não sei. E é interessante que... Em alguma lua de sangue anterior... Eu não lembro qual foi... A gente usou ele... E ele quase não foi danificado em uma delas. Agora, por que dessa última vez ele quebrou... Eu não sei, cara. Não faço ideia. Não faço ideia. Sai fora. Sai fora. Isso, cara. Parabéns. Não trouxe a chave inglesa. Parabéns. Hoje... Hoje eu tô que tô, viu? Ah, é, mano. Ele não deixa colocar cada desses blocos de cima, velho. Ah. Toda vez tem que tirar isso. Nada não. Tomara que seja o último lua de sangue aqui. Bora ver se já dá pra botar. Ou se eu tenho que tirar os dois. Dá. Agora, cara. Eu nunca sei se aqui... Tá no lugar certo, velho. É, acho que ficou muito pra trás, hein. Eu acho que tem que ser mais ou menos aqui. É, acho que tá legal aqui. Deixa eu ver se eu atraio algum zumbi. Bora ver, bora ver. Lavei, lavei, lavei ele, lavei ele. Bora ver. Bora ver, marretinha. Ah, boa. Boa. Perfeito. Perfeito. Bora nós, né? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Acho que tem aqui fazendo. Ah, eu mostrei pra vocês que eu coloquei... Forja... Mostrei, imagina, que eu coloquei forja e fornalha. A mais ali. Coloquei mais uma betoneira aqui, tá? Eu acho que esses 400 dá. Vem logo, vem, João. Chatão pra caramba, velho. Tá, pega esses aqui. Esses mil aí que dá. Cara, eu tinha, velho. Mais uma reta robótica, mano. Eu só tinha uma? Não, deve estar aqui em outro lugar, cara. Não é possível. Pega logo isso aqui pra não esquecer. Caraca, velho. Eu consigo fabricar? Eu consigo fabricar o schematic dela, né? Ah, mano. Deixa quieto. Vamos se virar com uma só mesmo, brousada. Vamos nessa. Vamos começar aqui. Reparando as paradas. Reparando tudo aí, ó. Então, operson. Beleza. É, olhando direitinho, brousada. Até que não danificou muito, não, cara. Não dá a última lua de sangue, não, hein? Sei que tem danificado mais. Mas até que foi de pôr. Até que segurou bem. Tô quebrando aqui os que tá muito danificado de tijolo, né? Afinal de contas, a gente não pode... Eu não tenho tijolo, né? Pra tá reparando eles. Seria interessante se desse, né? Se eu tivesse tijolo pra reparar eles e daí dar upgrade pra concreto. Mas não é o caso aqui, então... É, até agora foi lua de sangue no improviso, né, cara? Então, é assim mesmo. Normal. Vou colocar aqui agora. Aí, ó. Toperson. Dá licença, drone. Dá licença, bicho. Pronto. Aí, ó. Falta só colocar a porta aqui, né? Tem que lembrar. Ixi, quebraram até a plaquinha, cara. De botar a cama aqui. Você tá louco. Eu vou ter que trazer ferro. É, uma porta. Acho que é só, né? Ferro e uma porta. É aí, show de bola. É. Vamos depender da marretinha aqui, cara. Se ela der conta de novo, né? Obviamente que tem umas paradas aqui pra gente reparar também, né? Escada. Isso aqui seria bom a gente reparar. Aqui, ó. Aqui, quebrar isso. Aqui também pode ser. E coloca aí. Tchouinho e tchouinho. É. Bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bora ver. Alguma coisa me diz que já vai vir demolidor, cara. Alguma coisa me diz, brusada. Que vai vir demolidor, velho. Opa, faltou aqui, ó. Importante aqui também, hein? Ok. Toperson. Faltou um aqui também. Não sei como foi que quebraram isso, mas tudo bem. Então tá. Tá, a gente tem que trazer ferro pra reparar isso aqui. E... Se bem que eu poderia fazer uma porta, né, cara? Ao invés disso. Porque aí, quando der ruim, eu só faço fecho... Não, peraí. Deu ruim na última vez? Porque... O que aconteceu? Eles chegaram aqui, ó. Aí, por conta da marreta quebrada, e pularam. Então, se tiver isso aqui, eles não conseguem pular. Então, eu tenho tempo, pelo menos, com isso aqui. Eu tenho tempo de, pelo menos, baixar ela aqui, se der ruim. E me... Sei lá. Me programar, fazer alguma coisa pra agir aqui. Interessante, interessante. Tá, brusada. Dia 42, 8 horas da manhã. Vai dar tempo de a gente fazer uma missãozinha antes da lua de sangue ainda, beleza? Vamos nessa? Bora. Mas é claro, no próximo episódio.